A pergunta que não quer calar. Quanto custa viajar de motorhome na Europa? No vídeo de hoje eu vou te contar quanto nós gastamos em 16 dias de viagem passando por Croácia, Eslovênia e Itália. E também as principais dicas para quem quer alugar uma casa sobre rodas e fazer uma viagem nesse estilo. A nossa viagem era para ter durado 18 dias na verdade. Mas como vocês também viram nos vídeos, o tempo acabou mudando bastante na última semana com chuvas e temporais em várias localidades da Itália e a gente achou melhor antecipar a nossa volta de dois dias. O que acabou nem interferindo tanto no roteiro, foi ótimo da mesma forma e foi bom também porque pudemos descansar um pouquinho antes de voltar ao trabalho. Mas essa é a primeira grande vantagem do motorhome e desse estilo de viagem que é a liberdade. Quando você está viajando literalmente com uma casa você é livre para fazer o que você quiser da sua viagem. Se você quiser chegar cedo, você chega. Se você quiser chegar tarde, você chega. Se você quiser chegar de madrugada, você chega. Porque você não tem preocupação com check-in, com check-out, de hotel, de Airbnb, de nada. Você faz o que você quiser no momento que você quiser. E isso foi incrível. É um tipo de viagem que eu desconhecia e já comecei amando por isso. Se nós tivéssemos reservado o hotel, por exemplo, nós não conseguiríamos alterar nada do roteiro porque que fizesse sol ou que fizesse chuva teríamos que ficar naquelas localidades. Na maioria das noites nós fizemos a chamada sosta libera, ou seja, parada livre. Que significa pernoitar, passar a noite em locais onde é permitido que fiquem motorhomes também, como carros, motos e qualquer outro meio. Mas que não necessariamente sejam um estacionamento ou um camping específico para isso. E principalmente na Croácia, nós dormimos literalmente em meio à natureza. Alguns desses lugares eram desertos no meio do nada e isso foi incrível, uma experiência sensacional. Pena que no motorhome não tem teto solar para a gente ver as estrelas porque com certeza nos lugares onde a gente dormiu a gente veria um céu espetacular. Ainda assim, mesmo passando a maioria das noites em lugares livres, a gente teve algumas despesas com o estacionamento. Então vamos entrar logo nas despesas. E quando a gente viaja com uma casa literalmente sobre rodas, as principais despesas e custos que a gente tem são com combustível, obviamente, e pedágios, estacionamento e alimentação. Mas claro que também temos vários outros custos. Quem quer alugar um motorhome, por exemplo, terá o custo do aluguel que fica entre 90 e 180 euros a diária. E precisa incluir isso também no orçamento. No total, nós fizemos 1.485 quilômetros e de combustível gastamos 264,51 centavos. Rodando toda a ilha de Kerk de norte a sul, passando pela capital da Croácia, Zagreb, depois indo para a Eslovênia na capital liubljana e voltando para a Itália, paramos também na cidade de Trieste e depois na cidade de Treviso. Esse foi todo o nosso trajeto da viagem. Como eu falei, 1.485 quilômetros. Nós só pegamos a autoestrada na ida, então de casa até o confim com a Eslovênia, porque por lá a gente queria passar por estradas internas, conhecer a maior quantidade de paisagens possíveis e passar também por cidadezinhas que a gente não conheceria se fôssemos pela autoestrada. Então, de casa até a última saída da autoestrada em Trieste, nós pagamos um total de 21 euros com pedágio. Mas qualquer pessoa que quiser pegar autoestrada na Eslovênia, precisa ficar muito atento, porque os pedágios não são como na Itália, onde você passa um guichê e paga. Você precisa comprar, antes de entrar no país, uma coisa chamada vinheta. E essa vinheta é um adesivo que você cola no vidro do carro e você pode comprar ele nos últimos postos, antes do confim com outro país, ou até mesmo online. No caso de compra online, você não vai ter nada colado no vidro. E ela pode ter a validade de uma semana, um mês ou até mesmo um ano. Uma dica importante para quem quer fazer essa viagem, não só de motorhome, mas também de carro e passar entre esses países, é muito conveniente ir com a gasolina ou o diesel contadinho para chegar até a Eslovênia, porque lá o combustível é bem mais barato. É cerca de 12 centavos a diferença entre a Itália e a Eslovênia, então uma coisa super conveniente. Nos lugares em que a gente não podia simplesmente parar no meio do nada para dormir, a gente tinha que ficar em estacionamentos. Mas nem sempre os estacionamentos eram pagos. Vários deles a gente conseguiu gratuitamente, e isso graças a um aplicativo essencial para quem quer viajar de motorhome, que é o aplicativo Park4Night. Ele tem várias indicações de camperistas, pessoas que já fazem isso, e colocam ali pontos, endereços de estacionamentos, tanto pagos como gratuitos, onde você pode passar a noite. Isso foi fantástico. Todos os lugares que nós ficamos, minto, exceto um, nós achamos pelo Park4Night. E esse um que nós encontramos, nós cadastramos lá no aplicativo, para que seja útil para mais pessoas. No total de estacionamentos para esses 16 dias, então só os que nós pagamos, gastamos 33,50 euros. O que é realmente irrisório, se você pensar que o estacionamento para um motorhome, é como se fosse um Airbnb. Então 33,50 foi o que nós gastamos, quando tivemos que parar para dormir, em locais onde era pago. Uma coisa que nos surpreendeu muito, e que nós pensávamos que fosse ser bem mais barato, porque anos atrás, era mais barato nesses países do que na Itália, e agora eu diria que está praticamente a mesma coisa, e dependendo do lugar, se for um lugar mais turístico, até mais caro do que na Itália, que é a alimentação. E nisso eu falo o geral. Tanto supermercado, como restaurante, bares, fast food, qualquer coisa, lá é um pouquinho mais caro do que aqui, e nós acabamos gastando um pouco mais com a alimentação. Considerem que nós fizemos compras sempre, e exceto duas ou três refeições que fizemos fora, nós comemos todos os dias, café da manhã, almoço e janta dentro de casa. Então nós íamos nos supermercados, na ilha foi um pouquinho mais difícil, porque só tinham supermercados locais e caríssimos, e nós conseguimos encontrar fora da ilha, na capital da Croácia, e também na Eslovênia, o supermercado Lidl, que tem os preços mais altos que a Itália, mas um pouquinho mais dentro da normalidade, digamos assim. Então fora da ilha economizamos um pouquinho. Eu até queria ter comido em algum restaurante, comida local, mas eu olhei menu de vários lugares, e pra gente era realmente muito difícil encontrar algum lugar que tivesse coisa pra gente. Infelizmente, ou felizmente pra quem gosta, lá é um lugar onde se come muito, muito, muito peixe e carne, carne de porco principalmente. Então pra nós vegetarianos não tinha muita opção, e foi uma ótima coisa, porque também comemos muito em casa. A coisa que foi mais cara da alimentação, eu incluí em alimentação, porque faz parte disso, e a gente percebeu que eles metem a faca mesmo nisso, porque ninguém pode ficar sem, que é a água. Então afinal das contas, em 16 dias, nem sei quantos litros de água bebemos, mas foram muitos, e tiveram lugares onde chegamos a pagar 1 euro o litro da água, o que é muito, gente. Aqui a gente paga 11,13 centavos no litro de água, então esse é um custo que todo mundo precisa considerar, porque ninguém fica sem beber água. E o total do valor de alimentação foi de 307 euros para os 16 dias. Como eu falei, nesse valor está incluído tudo. Tanto as compras no supermercado, de comida, de bebida, água, como as poucas saídas que tivemos, um sorvete aqui e ali, e também os milhos que a gente comia na praia, está tudo incluído e embutido nesse valor. Essas são as categorias de custos que todo mundo que faz esse tipo de viagem vai ter. Claro que em proporções diferentes, os valores variam de acordo com a localidade, o destino da viagem e principalmente dos hábitos de cada um. Nós também éramos duas pessoas, então todos os valores são por casal. Agora, tem outros custos extras que nem todo mundo vai ter, mas que eu não vou chamar de supérfluos, porque para a gente são importantes, como suvenirs. Eu fiz um total de valor de suvenirs, que para a gente são imãs. Em cada lugar que a gente vai, a gente compra um imã de recordação e com isso nós gastamos 14,50 euros. E além disso, nós gastamos 123,65 euros em uma categoria que eu chamei de outros, porque a gente fez algumas compras que não eram relacionadas à viagem. Antes de voltar, trouxemos algumas coisas típicas do supermercado, mas que não comemos na viagem, então não posso pôr no custo de alimentação. Passamos em algumas lojas e compramos coisas, mas que também não eram suvenirs. Então, nesses outros, estão incluídas essas coisas. Despesas de coisas que você quer comprar na viagem ou fazer também relacionado a lazer. E foi esse o valor. Como vocês sabem, nessa viagem nós unimos o útil ao agradável, porque queríamos ir no dentista na Croácia para resolver alguns problemas nos dentes. E acabei de perceber que eu esqueci de citar a cidade de Filme. Da ilha de Kerk, nós não fomos direto para a capital Zagreb, e sim passamos por Filme. E eu esqueci de citar ela nesse vídeo, mas vocês viram nos vlogs. E nós juntamos essa necessidade com a viagem de férias. Mas é claro que eu não botei aqui nos valores da viagem o custo com o dentista, o gasto com os dentes, porque não faz parte do custo da viagem, e sim uma coisa extra que vocês verão em outro vídeo. Muitos de vocês pediram, tanto aqui como lá no Instagram, para falar se a gente gostou do tratamento nos dentes, se realmente vale a pena, se a diferença é muito grande, então teremos um vídeo somente dedicado a esse tema. O total da viagem em 16 dias para duas pessoas deu 764 euros, que rateado pela quantidade de dias, dá uma média de 47 euros por dia. E aí, o que você achou desse valor? Caro? Barato? Dentro do esperado? Ou você achava que era muito mais? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que as dicas possam ser úteis para você, caso você queira fazer uma viagem nesse estilo. Se você gostou, não vá embora sem deixar o seu like e o seu comentário aqui abaixo, porque eu vou ficar muito feliz da gente trocar figurinhas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família. Noite, salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.